Música Fala galera, muito bom ter vocês aqui em mais um quadro Opinião no Colômbia do Flá Já pedindo como sempre para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem todas as notificações E também se tornarem membros do Clube Colômbia do Flá, onde vocês podem concorrer a vários prêmios ao longo do ano Bom, todo mundo tranquilo, todo mundo feliz, o Flamengo ganhou bem do Grêmio 3x1 na última rodada do Campeonato Brasileiro E a opinião de hoje é para falar sobre evolução, que a gente já consegue perceber no trabalho do JJ Até porque esse confronto foi o primeiro, desde que ele assumiu que ele teve uma semana cheia de treinamentos Ou seja, deu para ele poder aparar as arestas, afinar os cascos ali de todos os problemas que o clube, que o time já vinha apresentando ao longo das últimas rodadas E talvez o mais interessante tenha sido a questão da marcação O JJ não colocou o time do Flamengo para marcar em cima, marcar sob pressão, pressionando a saída de bola A gente consegue perceber, por exemplo, nesse dado estatístico, da perda da posse de bola Como que o Grêmio praticamente não perdeu jogadas no campo de defesa Foram poucas as jogadas que o Grêmio perdeu no campo de defesa E isso acaba ajudando a mostrar que o Flamengo fez o quê? Uma linha de defesa, como a gente consegue mostrar nessa imagem Em que o Flamengo buscava fechar os espaços da marcação Ou seja, não permitir com que o Grêmio conseguisse fazer a progressão ao ataque Ou seja, a bola ir para frente, buscar os atacantes E com isso o Grêmio ficava rondando o meio de campo Sem ter muita válvula de escape, sem ter muito para onde poder correr E isso a gente consegue comprovar mais uma vez com o mapa de calor da equipe do Grêmio Que a gente vê aí que o jogo ficou concentrado no meio de campo O Grêmio não conseguiu fazer grandes ataques nem pelas laterais E nem ficar rondando a área do Flamengo por conta desse sistema de marcação Houve algumas falhas, né? A gente tem que falar do Marie, que acabou falhando no lance do pênalti Foi um pênalti muito infantil Em época de VAR, puxar a camisa dentro da área pode trazer muitos problemas Porque vai ser conferido e o juiz vai marcar pênalti Então assim, o Marie foi bem infantil ali na jogada E a gente também teve um lance em que o Rafinha acabou tomando uma bola nas costas Logo no primeiro tempo que quase resultou num gol Mas isso foi um problema também da própria cobertura O Marie não estava certo na cobertura, estava muito espaçado do Rafinha E acabou com o jogador do Grêmio, recebeu a bola muito na frente E quase abriu o placar para o tricolor Um outro lance no segundo tempo também numa tentativa de bola nas costas do Rafinha Só que quem estava na cobertura é o Tuller O Tuller conseguiu chegar e fazer a cobertura e o lance acabou sendo neutralizado Isso é muito importante porque os laterais do Flamengo são os pontos frágeis Apesar de serem grandes jogadores, são atletas que estão chegando agora, estão readquirindo o ritmo físico E já são jogadores mais velhos, ou seja, não dá para esperar que eles vão ter pique, vão ter perna o jogo inteiro Então é importante que esse sistema de cobertura funcione e encaixe para a gente não levar perigo Mas é muito complicado porque como eu já vim falando em outras opiniões, a defesa do Flamengo não se repete Acaba sempre tendo alguma troca e isso acaba demorando tempo para ele se entrosar Na parte de ataque eu achei muito interessante o sistema de movimentação E aí eu tenho três momentos em que a gente vê os jogadores do Flamengo completamente diferentes na posição defensiva A gente vê uma hora o Bruno Henrique caindo pela direita, numa outra hora o Arrascaeta já no centro do campo Então assim, essa movimentação, se a gente vê o Berril é o de vermelho, o Arrascaeta de amarelo e o Bruno Henrique de azul Ou seja, a gente vê cada hora um deles numa posição Isso é muito bom, por quê? Porque isso confunde a marcação, os jogadores do Grêmio acabam se perdendo ali E o Flamengo vai conseguindo abrir espaços E essa movimentação fica muito clara também no mapa de calor de cada um dos jogadores Onde a gente vê que todos eles jogaram em todas as faixas do campo, estiveram em todas as faixas do campo A gente tem o mapa de calor do Berril, o mapa de calor do Bruno Henrique e o mapa de calor do Arrascaeta Para mostrar como que cada um deles atuou em todas as faixas do campo Menção honrosa também para o Arão e para o Gerson que fizeram grandes partidas E o mapa de calor deles também é muito bem explicativo de como que eles participaram De como que eles tiveram presença em todos os lados do campo, em todos os espaços O Gerson foi um monstro dentro de campo, o mapa de calor dele mostra que ele esteve em todas as áreas do campo E o Arão também fez uma grande partida atacando os espaços, buscando a versatilidade Que é uma característica dele, que fez ele ser contratado pelo Flamengo Foram duas infiltrações, uma que resultou no gol, que foi a segunda infiltração dele na partida E também teve minutos antes, ele também, numa enfiada de bola do Rafinha Ele conseguiu fazer a progressão ao ataque e já levou perigo 40 segundos depois saiu o gol numa mesma jogada Ou seja, isso é treinamento, o JJ já percebeu essa característica do Arão E está colocando o jogador para poder atuar dessa forma Ou seja, o Flamengo já vai começando a mostrar uma melhora dentro de campo Porque está tendo tempo para treinar, o JJ começa a perceber aonde que tem as falhas E vai corrigindo, e isso é muito importante Porque dá um alento e dá uma esperança de que a gente vai conseguir ter time Jogando bem, encaixado, para disputar as principais competições Ainda que nos restam, que é a Libertadores e o Campeonato Brasileiro E aí, o que você achou? Concorda? Discorda? Por quê? Achou que não foi tão bem assim? Achou que algum jogador não foi tão bem? Tem alguma coisa errada? Deixe aqui nos comentários Interagem comigo aqui nas outras redes sociais E a gente vai aí trocando essas figurinhas a respeito do JJ Lembrando, dêem um like, se inscrevam no canal Ativem os sininhos para seguir todas as notificações do Coluna E também virem membros do Coluna e participem das nossas promoções Tá certo? Saudações, ombro-negras Um forte abraço e até a próxima Tchau